No dia em que o Brasil celebrou o Dia do Consumidor, em que as ações são voltadas à segurança, o direito de ser informado, o direito de escolher e o direito de ser ouvido, o PROCON de Francisco Beltrão atendeu a população nessa tenda montada no calçadão da Praça Central. Nós estamos fazendo atendimento ao público de uma forma geral, fazendo consultas ao CPF dos consumidores que desejem saber se o nome está restrito ou não, se está com o nome sujo na praça ou não. Estamos também abrindo reclamações aqui mesmo na nossa tenda, estamos fazendo essa cobertura junto ao público, essa conversa, tirar dúvidas, estamos aqui à disposição para tudo isso. A ação faz parte da Semana do Consumidor do PROCON de Francisco Beltrão e várias entidades parceiras. Até sábado, dia 18, diversas ações estão programadas visando reforçar as orientações para a população. Nesta quinta-feira, uma equipe do órgão visita estabelecimentos comerciais e distribui panfletos com orientações. Na sexta, o público-alvo são os idosos no espaço de atividades do programa Nossa Gente na Melhor Idade, no bairro Luther King. Para informá-los, para alertá-los sobre golpes que os idosos vêm sofrendo, sobre mecanismos, formas para se evitar isso, para se evitar grandes problemas, maiores problemas, além dos direitos básicos do consumidor idoso. Essa é a ideia, abranger a maior parte da população que for possível. No sábado, o PROCON itinerante retorna para a Praça Central das 8 da manhã ao meio-dia, fechando as atividades da Semana do Consumidor em Beltrão. Música Música